Atenção! Começa agora uma teleaula de inglês do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 4. Bons estudos! Bem, eu normalmente começo as teleaulas de inglês lá no meu escritório, mas hoje eu estou começando aqui neste parque. Bem, isso não é a tela não, é porque o assunto do dia é justamente sobre mudança de rotina. Na teleaula de hoje nós vamos rever o uso correto do Simple Present e do Present Continuous na descrição de ações habituais e de acontecimentos que saem da rotina. Nós vamos ver isso acompanhando uma reportagem que eu vou fazer sobre os hábitos dos brasileiros. E na parte turística da nossa bela aula, nós vamos visitar Sydney, uma das cidades mais importantes da Austrália. Olá, Diana, como você está? Eu estou bem, Tom, e você? Tudo bem. Onde você vai? Eu preciso de alguma ajuda. Você pode me ajudar? Podemos ajudar, Tom? Bob? O que é o que é? Bem, eu estou fazendo uma reportagem sobre o hábito das pessoas. Eu gostaria de saber se vocês conhecem os hábitos dos seus vizinhos. Bom, 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 mas hoje tudo é diferente. Olha, a senhora Correa vai para o supermercado às 9h. Mas hoje ela vai agora. E agora é 10h. Bob, olha lá! Quem está lá no ponto do lado de São Costa? Não! O senhor Costa toma o ônibus às 8h. Mas hoje ele está tomando o ônibus agora. Ah, hoje ele está tomando o ônibus às 10h05. Minha mãe está tomando o ônibus agora. Mas todos os dias ela tomando o ônibus às 8h30. Ela está tarde. Todos estão tarde hoje. Meu Deus, olha para a hora. Todos estão tarde hoje. Incrível, nem o da lanterna apareceu. Desculpe o atraso, Sr. Vicente. Tudo bem? O seu atraso eu até desculpo, né, ô da lanterna? Mas por que o filme não começa? Posso saber? É que o cara do projetor atrasou também. Ah, não estou falando. Everyone is late today. É, eu não vou discutir com freguês, sabe, Sr. Vicente? Porque isso não costuma acontecer. But today... But today o quê? É, como o senhor disse, everyone is late today. Sim, bom, bom, bom. Pelo menos o filme está começando. Antes tarde do que nunca, né, Sr. Vicente? Tá ficando engraçadinho agora também, é? Não, o da lanterna é uma pessoa bastante razoável. But today... Vai, senta aí, vai. Vamos ver o filme. He is always on time, but today... Mas, que engraçado, de quem que eles estão falando? Que está sempre chegando na hora, mas hoje... Ah, acho que eles estão falando desse cara aí, ó. Pela pinta é o chefão, hein? Hum, parece que tem alguma coisa errada com esse chefão. É mesmo? Os bandidos estão estranhando alguma coisa. Hello. He always says hi, but today... He is saying hello. He always has a cup of coffee. But today, he is having a cup of tea. He is having a cup of tea. But he always has a cup of coffee. Eu não entendi qual é o problema. O sujeito levantou com vontade de tomar chá, em vez de tomar café. O que tem de errado nisso? É, mas não é tão simples assim, não, viu? Quando alguma coisa sai da rotina, a gente estranha, não é verdade? Oh, you're right about that, my friend. Olha, e tem mais uma outra coisa também, sabe por quê? Como eles usaram um simple present como present continuous? A gente usa o simple present e o present continuous para falar das situações como as que estão aparecendo na minha reportagem de hoje. Bem, eu vou mostrar para vocês. Can you guys help me? Sure! Muito bem, Bob, você. A que horas a sua mãe toma o ônibus todos os dias? She takes the bus at 8.30am every day. Daí é, né? Yes. Você que estuda inglês, me conte uma coisa. Que tempo verbal o Bob utilizou para responder a minha pergunta? O Bob usou o simple present. Very good, Diana! Very good, indeed! She takes the bus é uma frase no simple present. Estas outras frases também estão no simple present. She goes to the supermarket, we go to the park, I have a cup of coffee. As frases que estão no simple present podem ser utilizadas para descrever ações que acontecem regularmente. E a gente sabe se essas ações são habituais quando elas têm nas suas frases palavras do tipo Quando uma ação sai do habitual, ou seja, quando ela sai da rotina, nós usamos o present continuous para negar aquilo que foi dito pelo simple present. Diana, o que ele está falando? I don't understand? Bem, pode deixar, Diana, aí eu explico. Bob, você lembra quando a Diana me contou sobre a senhora Correa? Mrs. Correa goes to the supermarket at nine. But today she is going to the supermarket now. And now it's ten a.m. Now I understand. Pois é, quando a Diana disse, but today, ela já estava anunciando que alguma coisa estava acontecendo de diferente. Em vez de ir ao supermercado às oito e meia, como ela faz todos os dias, a senhora Correa estava indo ao supermercado às dez horas. Por isso a Diana usou o present continuous. She's going to the supermarket now é uma frase no present continuous. E foi essa frase que a Diana usou para dizer sobre uma coisa que estava acontecendo fora da rotina. É pensando bem, nada melhor do que sair um pouquinho da rotina, você não acha? Você se lembra que na teleaula passada nós conhecemos juntos um lugar que fica bem longe do Brasil? Conhecemos Canberra, na Austrália. Hoje nós vamos conhecer uma outra cidade que fica no mesmo país, Sydney. Então, let's travel together. Sydney é o centro metropolitano mais populoso da Austrália. A cidade foi construída em torno de um porto natural, Port Jackson. Isso foi no ano de 1788. E naquela época, Sydney era uma colônia penal, ou seja, uma espécie de cidade-prisão para onde a Inglaterra mandava os seus criminosos. Com o passar dos anos, Sydney cresceu. Hoje a cidade é um dos maiores centros cosmopolitas do Pacífico Sul. A localização geográfica de Sydney favoreceu sua posição comercial, pois ela serve a outras cidades australianas como um entreposto para as exportações do país. Duas entre muitas atrações de Sydney merecem destaque. A Sydney Opera House, centro de apresentações e mostras de arte em geral da cidade, foi construída em 1973. Sua estrutura lembra as velas abertas e infladas pelo ventre. Outro destaque da cidade é a ponte que atravessa o rio Parramatta, a Sydney Harbour Bridge, ligando o centro da cidade ao subúrbio desde 1932. E uma coisa que faz de Sydney uma cidade muito procurada por jovens de todo o mundo são as suas praias. Os surfistas adoram as ondas australianas. E por falar em mar, na próxima teleaula nós vamos conhecer juntos a costa oeste dos Estados Unidos. Vamos viajar para Los Angeles. Por enquanto você fica aí com a revisão, ok? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje você recordou as frases em inglês que a gente usa para contar coisas que estão acontecendo fora da rotina. Você lembrou que as ações habituais são descritas no sample present. E para negar o que se diz no sample present, quer dizer, para deixar claro que alguma coisa está acontecendo de um jeito diferente, a gente usa o present continuous. Na teleaula de hoje você ainda fez um passeio pela cidade de Sydney, na Austrália. Bem, enquanto eu aproveito esse parque maravilhoso para dar um passeio, você poderia também aproveitar bem o seu tempo e estudar bastante o seu livro de inglês, ok? Então até a próxima. Bye, bye! Olá! Antes de acabar esta teleaula, nós queríamos falar sobre um assunto que afeta a todos nós. A água. Quase nunca nós pensamos como a água que consumimos chega até a nossa casa. Ou mesmo, o que acontece com ela quando sai das nossas casas. Mas a verdade é que ela percorre um longo caminho até chegar às nossas torneiras. E se não cuidarmos bem desse líquido essencial à vida, ele pode em breve sumir das nossas casas. Para um brasileiro, a ideia de que a água pode acabar parece absurda. Afinal de contas, o Brasil possui uma quantidade de água doce em seus rios que é a maior entre todos os países do mundo. Mas mesmo com toda essa água, nós sabemos que existem grandes regiões e muita gente sem acesso à água aqui no Brasil. Isso acontece porque a distribuição de água não é bem feita. Isso faz com que grande parte da água tratada e pronta para o consumo seja perdida ou desviada. Outra coisa que dificulta o acesso à água é o problema com o esgoto doméstico, que não é coletado corretamente na maior parte das grandes cidades brasileiras. Ou seja, a grande maioria do esgoto doméstico produzido vai direto para os mares, rios e represas. Isso quer dizer que estamos poluindo com esgoto doméstico não tratado as fontes da água que bebemos. Como consequência, o tratamento para se obter água potável fica cada vez mais difícil. É fundamental que todos cobrem maior eficiência na distribuição de água e mais ações de saneamento básico por parte dos governos. Economizar água não é apenas uma maneira de gastar menos dinheiro, mas é a forma de ajudar a diminuir os problemas decorrentes da escassez de água. A água é um problema de todos nós. Vamos fazer a nossa parte? A água é um problema de todos nós. A água é um problema de todos nós.